Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo aí a revista O Boticário do ciclo 10 de 2022 da região Nordeste, que é válido aí de 4 de julho a 24 de julho, tá? Olha só, temos aí na capa a nova plataforma Match Science, olha só, reconstrução com até 50% de desconto em itens selecionados, então vamos ficar por dentro aí de todas as promoções e lançamentos, tá? Olha só, aqui temos Bolt Promo, quanto é 30%, temos o Liss aí por R$95,90, olha só o Malbec Gold por R$172,90, o Insensatez aí por R$83,90, Make B Máscara para Cílios por R$71,90, Capricho Day e Night por R$76,90 e as duas unidades, né? 50ml cada e tem aí Quasar por R$111,90 e Geoduce por R$99,90. Lembrando, se você quiser ver tudo aí nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo, tá? Olha só, temos aí a máscara, né? Reconstrução aí do lançamento por R$44,90, levando aí o shampoo, o condicionador, olha só, você paga R$65,44 nos dois produtos, nos dois produtos, levando separados, eles não estão promocionados, tem aí o Levin por R$31,90 e tem a ampola capilar por R$16,70. Temos aqui o Malbec Club Antiqueda, olha só o tratamento completo, tem o shampoo, condicionador e temos aí o tônico, você levando aí, né? Compre a lâmina de barbear ou refil e pague R$35,12 em cada shampoo, condicionador R$37,52 e o tônico por R$67,12, tá? Leva o kit aí completo por R$139,90. Olha só, temos aqui o Glamour, nova embalagem, olha só o Glamour Gold por R$127,90, tem aí necessaire por R$39,90. Já aqui temos a nova lâmina de barbear, olha só, lançamentos, a lâmina de barbear, olha só, você compra o refil e paga R$31,92, né? Você compra aí a lâmina de barbear e pague R$27,12 em cada. Aqui também tem, olha só, espuma de barbear, creme para barbear e o Balmy pós-barba, tudo promocionado, tá? Lembrando aí, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve, para ficar sempre por dentro aqui de todas as promoções, lançamentos. E se você já é inscrito, é só clicar aí no gostei, não paga nada, é rapidinho e motiva a fazer novos vídeos aqui para vocês. Aí novamente, né? O lançamento Reconstrução, shampoo e condicionador por R$65,44. Levando só um ou outro, não fica promocionado. Levin, ampola e máscara estão promocionados aí nesse ciclo, tá? Aqui temos, olha só, a solução multibenefícios por R$36,90. Aqui ao lado tem informações aí, né? Qualquer coisa é só pausar o vídeo. Caixos definidos, olha só, por R$72,00. Tem aí o creme modelador por R$30,90. Você leva o Comba e shampoo e condicionador por R$60,64. E aqui temos, olha só, promoções no Co-Wash, máscara e gelatina modeladora, tá? Tudo promocionado aí. Vamos ver o que tem mais de promoção. Aqui também, olha só, no Agente Anti-Oleosidade. Só leva no Comba aí com shampoo e condicionador anti-resíduos. Você tem a promoção por R$60,64. Shampoo a seco por R$24,90. Máscara por R$36,90. Refil por R$20,90. E tem um tônico aí por R$52,90. Vamos ver o que tem mais de promoção. Aqui, olha só, temos a máscara de brilho por R$44,90. O spray finalizador por R$35,90. Levando shampoo e condicionador R$63,84 o combo. E tem um creme de pentear por R$26,90. Aqui temos essa bolsa holográfica por R$47,90. Enquanto isso, a gente vai folheando a revista, procurando promoção preço baixo, né? Olha só, tem aqui o shampoo por R$31,90. E o condicionador por R$34,90, o jasmin, tá? Anti-estresse. Tem promoção também aqui, olha só. No condicionador detox por R$29,90. Aí aqui tem promoção no hidratação imediata aí por R$14,90 o shampoo. Já aqui tem shampoo por R$14,90, o condicionador por R$16,70 e a máscara por R$25,90, tá? Restaram os fios aí danificados. Temos aqui, cuide-se bem, rosa e algodão também, olha só. Antitranspirante por R$19,90 rolon, o aerosol por R$24,90. Temos aí o creme hidratante para as mãos por R$23,90. O desodorante em creme por R$21,50. Loção hidratante aí por R$43,90 e refio por R$31,90. Sabonete com duas unidades, R$13,50. E o kit, aí cuide-se bem, mãos por R$25,90. Aqui nuvem também está promocionado, olha só. Por R$19,90 sabonete líquido, creme hidratante por R$21,50 e o sabonete líquido aí de 400ml tá por R$33,90. Já aqui temos necessaire listras por R$25,90. Mais promoções aqui no cuide-se bem, nuvem. O hidratante tá por R$43,90. Gel antissépico aí por R$35,90. Hidratante para as mãos por R$23,90. Aerosol por R$24,90. Sabonete aí com duas unidades, R$13,50. E o kit aí por R$63,90. Qualquer coisa pra tá verificando aí todos os itens, né? Com mais detalhes, é só pausar o vídeo. Hidratante aí, cacto, bendito cacto, olha só, por R$43,90 e refil por R$31,90. Tem sabonete também em promoção por R$13,50. Já aqui, olha só, tem promoção aí na linha leite e mel. O hidratante labial por R$26,90. Antitranspirante por R$19,90. Sabonete por R$13,50. E o hidratante aí, tá o refil promocionado por R$31,90. De leite, olha só, também tem promoção no hidratante corporal por R$36,90. Hidratante labial por R$26,90. Tá a loção hidratante por R$43,90 e refil por R$31,90. E o sabonete com duas unidades por R$13,50. Pessegura, olha só, o hidratante aí por R$43,90. Refil por R$29,90. A máscara de hidratação bumbum de pêssego por R$47,90. Reduz a acne pelos encravados aí no bumbum em 10 dias. Linha beijinho também, olha só, promocionada. Tem hidratante corporal aí. Promocionado. Os sabonetes, né? Com duas unidades. Os hidratantes. Tanto o regular como o refil está promocionado. E os antitranspirante aí também. O hidratante para as mãos. Boa noite também está promocionado. Tem o de quatro unidades. Aí os sabonetes por R$21,90. Tem a opção com duas unidades também promocionada. Os hidratantes, olha só. Por R$43,90 e refil por R$31,90. E o sabonete em mousse por R$32,90. Aqui a calma. Sabonete líquido por R$25,90. Os hidratantes também estão promocionados. O regular e refil. E o antitranspirante em creme por R$21,50 cada um. Aqui o morango e leite. Olha só. Está o refil promocionado por R$31,90. O hidratante. E tem esse Cure-se Bem Felicidades por R$67,90. Ativa. Olha só. Também está promocionada a linha. Essa fragrância. Alívio. Temos aí o hidratante e vaporizador por R$27,90. Lavandinha. Tem uns sabonetes aí promocionados. O hidratante aí por R$43,90. Sol e água fresca. Tem o hidratante labial por R$26,90. E o sabonete líquido por R$28,70. Já aqui gel antisséptico por R$15,90. Mini creme por R$19,90. Aí tem aqui também aproveito para levar os combinhos, né? Por R$32,80 ou R$36,90. Manipad. Olha só. Promocionados aí os itens, tá? Solar também. Olha só os protetor. Alto bronzeador. Protetor por R$25,90, R$23,90 ou R$29,90. Tem aqui também, olha só. Protetor corporal e protetor óleo de canela. Todos os itens aí promocionados. Dia do amigo. Vamos dar uma olhadinha aí nos presentes. Eu vou passando, tá? E qualquer coisa é só pausar o vídeo para estar verificando aí todas as informações. Aqui em Native Spa. Até 50% de desconto. Olha só. Tem que comprar um item, né? Você tem esse desconto aí. Dois itens ou três itens para ter o desconto máximo. Já aqui o hidratante corporal de 200ml tá por R$31,90. Compre e ganhe aí na compra de uma loção Native Spa Rosé. Você ganha o refil. Você paga R$67,90. E leva aí o regular com refil. Aqui tem o hidratante para as mãos também na promoção progressiva. Na compra aí da loção Native Spa Carité. Você também ganha o refil. O hidratante corporal de 200ml também tá promocionado por R$31,90. Aqui ameixa. Olha só. O hidratante para as mãos tá na progressiva, tá? Promoção progressiva. Aqui também. Olha só. E aqui temos o gel antisséptico e o spray antisséptico. Também aí nessa promoção progressiva, comprando três itens. Aí aqui. O de ginseng, cafeína. Temos aqui sabonetes promocionados em barra com duas unidades por R$17,90 cada. Já esse aqui em barra, unitário R$10,30. O trio de sabonetes por R$26,90. Aqui por R$31,90. Loção Detox. Temos aqui o creme multipreparador intensivo por R$34,90. Promoção aqui no sabonete líquido corporal por R$31,90. Refio ameixa por R$35,90. O sabonete líquido aí para as mãos ameixa por R$43,90 cada um. Aqui temos a loção hidratante corporal. Olha só. Por R$27,90. E o hidratante para as mãos no desconto progressivo. Três itens. Você adquire aí por R$30,73 cada. O orgânico. Olha só. Você leva a loção aí de R$200,00 por R$42,90. Ou o de R$400,00 por R$76,90. Aqui tem o de Quinoa. Olha só. Também com desconto progressivo. Três itens por R$30,73 cada um. Presentes. Eu vou passando aí. Qualquer coisa é só pausar o vídeo. Para estar verificando todas as informações aí do presente. Que você quiser ver mais detalhes. O que vem, né? No presente. Aqui, olha só. Comprando um prebiótico tônico micelar. Mais um retinol. Você leva uma vitamina gel de limpeza nutritiva. Grátis, tá? Aqui tem promoção. Olha só. No lifting ser um de alta potência por R$114,90. Aqui, olha só. Nessa é CEPO, R$51,90. Cuide-se bem. Pele com acne. Olha só. Vários itens promocionados, né? Tem aí o creme de limpeza por R$37,90. O multiprotetor facial por R$47,90. E tem também o estojo aí, olha só. Por R$41,90. Aqui temos o estojo Velvet Lips por R$27,90. 50% é de desconto. Aqui tem promoção. Olha só. Na máscara para cílios panoramic por R$71,90. 4K. Já essa aqui, Scandal, está por R$71,90. A palete para sobrancelhas por R$76,90. E aí, a solução para sobrancelhas por R$53,90. Cada uma. Você escolhe aí na cor média ou escura. Aqui mais máscaras de cílios. Olha só. Por R$71,90. Já a explosão está por R$79,90. E a volume extremo por R$63,90. A caneta por R$53,90. Nas cores média e clara. E tem aí o trio para sobrancelhas por R$63,90. Para os olhos, olha só. Prime, caneta e lápis em gel. Promocionados. Olha só. Tem lápis retrátil, preto ou marrom, por R$44,90. Já aqui o iluminador compacto por R$75,90. Você escolhe aí, gold ou bronze. Olha só. Tem rosé. E o fixador de maquiagem por R$51,90. Mais promoções aqui. Make B. Olha só. O bronze está por R$83,90. Pincel duplo. R$51,90. Body bronze. R$59,90. E o body gloom. R$63,90. Já aqui temos o hialurônico. Olha só. Você leva o estojo, mas o pó compacto por R$95,80. E as cores estão aqui ao lado. Olha só. Da tela, tá? O pó compacto hialurônico está por R$55,90. E o prime líquido por R$55,90. Você pode estar economizando R$14,00. Aqui temos a base líquida protetora, né? Por R$79,90. Balme labial por R$53,90. E o batom stick por R$53,90. Aqui temos o kit de pincéis por R$80,90. Promoção aqui na base, vitamina C. Olha só. Por R$50,90. Cores ao lado também. Acabamento aí natural luminoso. Cobertura média. A base cushion, olha só. Tá por R$143,90. E o refil por R$65,90. As cores e códigos, olha só. Estão aí na tela, tá? Base matte effect por R$67,90. Corretivo líquido por R$43,90. E aqui a palete de blush por R$79,90. Tem o peak heat, cherry heat ou peach heat. Base em pó mineral por R$59,90. O duo de contorno por R$83,90. Olha só, o dark, tá? E tem aí a palete de contorno, olha só. Por R$79,90. Mais promoções aqui. Na base compacta, o limite por R$65,90. O lápis em gel por R$33,90. Batom líquido por R$32,90. Tem aí o balme hidratante por R$24,90. E a máscara para cílios por R$53,90. Batom cremoso por R$29,90. Olha só as cores aí na tela. Que você pode estar escolhendo, tá? O R$24,90, o batom cremoso Nude Hope. Aqui tem promoção no batom líquido metálico por R$37,90. Batom hidratante aí por R$30,90. E tem aí o rosê por R$25,90. Já o lápis labial tá por R$42,90. Com três opções aí de cores. Aqui temos batom líquido mate por R$37,90 cada um. Olha só, você pode estar escolhendo entre o Red ou o Exotic. Já aqui o batom mate tá por R$25,90. O Brum e o Impulsive. Batom mate aí por R$30,90. Temos aqui o pincel contorno por R$44,90. Angular. Demaquilante o lenço por R$33,90. E o bifásico por R$51,90. Capricho. Quanto é 40%. Tem brilho labial, máscara para cílios, lápis preto. Olha só, batom cremoso. Batom mate. Tem tudo promocionado, tá? Aqui, delineador líquido por R$24,90. Máscara por R$30,90. E o pó compacto por R$34,90. 60%, olha só, entre selecionados. Tem aí o lápis para olhos por R$24,90. O de Manu Gavassi, duo por R$24,90. E tem aí, para olhos, uvinha artística por R$24,90. Delineador líquido preto por R$24,90. Aqui temos máscaras, olha só, por R$32,90. Lápis sombra por R$12,70. R$24,90. Aí o marrom e o cobre. Sombras, textura acetinada por R$18,90. Textura mate por R$18,90. E temos aí, sombra mate Manu Gavassi por R$31,90. E a Super Glitter Dourado por R$33,90. Para as sobrancelhas, temos aí a máscara por R$29,90. O lápis por R$24,90. Nas cores, olha só, cor 1 ou cor 2. Iluminador por R$33,90. Duas opções também. E o stick por R$33,90. Pó compacto, olha só, por R$39,90. A cor 70. E tem aí o pó compacto facial por R$34,90. Você pode estar escolhendo aí a sua cor. O blush stick por R$31,90. E o Manu Gavassi, olha só, preferido por R$33,90. Temos aqui a base líquida e corretivo HD por R$43,90. O corretivo aí líquido por R$24,90. As cores e códigos aí na tela. A base líquida efeito mate por R$70,00 por R$39,90. As demais aí, olha só, por R$19,90. Uma economia aí de R$30,00 em cada. Aí tem um sabonete líquido, demaquilante por R$33,90. E o facial aí também está pelo mesmo preço. Dr. Botica, colônias por R$60,90. Para os cabelos, olha só, shampoo, condicionador, creme de pentear e gel. Tudo promocionado. E tem aí o shampoo, poção da espuma por R$41,90. Condicionador também aí por R$41,90. E o trios de sabonetes por R$28,70. E você escolher a sua fragrância favorita, tá? Aqui, Quasar Next. Temos aí o Star Wars por R$48,90. Pomada modeladora por R$12,90. Botibaby, olha só, por R$63,90. Aí temos aí o Ultra Hidratante Recém-Nascido por R$26,90. Sabonete líquido por R$37,90. E a loção por R$33,90. Olha só aqui, vários itens promocionados aí do Botibaby. Vou passando em qualquer coisa, é só pausar o vídeo para estar verificando aí todas as promoções, tá? Olha só, tudo aí dessa página promocionado. Temos aqui presentes e estojos, olha só, também. Promocionado, tá? Aqui, a frasqueira com trocador. Tem a mochila maternidade, por R$195,90. Perfumaria, tem aí o Glamour, olha só. Gold Glam, por R$127,90. Com ainda mais Glamour, né? Aí por R$39,90 nesse Cé. E tem aí o Antitranspirante Aerosol por R$24,90. Tem aqui promoção no Secrets, hidratante para as mãos por R$30,90. Aqui o Creme, hidratante de 200ml por R$37,90. Lisse, por R$95,90. Sublime também. Aqui, vários itens promocionados, olha só, da fragrância Lisse. Aqui, acordes, harmonia por R$131,90. E tem aí o tradicional também, né? Promocionado. Levando os dois, olha só, você paga aí R$180,90, né? A colônia e o creme hidratante. Só o Body Spray, olha só, tá por R$29,90. E o refil por R$22,90. E se você quiser só o hidratante, R$43,90. Antitranspirante Aerosol, leve 3, pague 2. Vamos ver o que tem mais de promoção. Aqui, olha só, Florata, Flores Secretas por R$37,90. O hidratante é de 200ml. Aí aqui temos o Pac Lili por R$48,90. Duas unidades. Aqui, refiz, olha só, por R$63,90. Cremes acetinados. Você escolher a sua fragrância, tá? Favorita. Aqui, o pó iluminador por R$95,90. Tem promoção na Capricho por R$76,90. Day e Night, né? E aqui, o Rolon por R$15,90. E o sabonete de duas unidades por R$24,90. E aqui, mais promoções, olha só, da Capricho. E gel por R$99,90. Aí tem hidratante corporal, de banho e o antitranspirante promocionados. Aqui, mais, né? Por R$99,90. O R$59,90 de 90ml. Esse é o EgeoBit. Olha só, tá por R$59,90. Economia de R$60,00. E tem o Hit também aí, por esse mesmo preço. Os outros só por R$99,90. Já aqui, olha só, tem promoção aí, no hidratante corporal, Body Spray, Refil. Aqui também, por R$99,90, tem o Kit. Olha só. Mousse, Body Spray, Refil, Antitranspirante, Rolon ou Aerosol. Por R$99,90 também. Tem aqui o Bomb, por R$83,90. Black. E tem aí o Red também, por R$83,90. Mais promoções aqui do Egeo, né? Antitranspirantes. Show Egeo e o Mousse. Aqui tem esse Celebre, por R$114,90. Daí a colônia hidratante. Arometerapia, por R$49,90 a colônia aí. E tem aí o Prodia, por R$39,90. Uma economia de R$60,00. Olha só. Já o aromatizador de ambientes, está por R$47,90 a cada. Aqui temos Malbec, promocionados. Olha só. Hidratantes, Body Spray e Refil. Aqui, mais promoções. Malbec. Promopac. Aqui, olha só. Tem essa promoção do Compre a Lâmina de Barbear ou Refil. O Black aí, também está promocionado. Tem aí esse presente. A colônia e o Shower Gel. Você pode também estar adquirindo aí, olha só. O Splash, a colônia de 200ml, por R$69,90. Body Spray, por R$33,90. E Refil, por R$25,90. ZAAD, por R$181,90. Tem aí o Antitranspirante Aerosol, por R$19,70. Aqui, Antitranspirante, olha só. Por R$19,70. Aerosol, tá? Tem aqui esse Shower Gel 2 em 1, por R$27,90. Coffee Man. Aqui, The Blend, por R$211,90. Tem aí esse presente, por R$249,90. E tem aí, olha só. O Shower Gel Cabelo e Corpo, por R$44,90. The Blend, olha só. Mais promoção. Quasar Rush, por R$74,90. Aí Body Spray, por R$29,90. Refil, R$22,90. Presente aí, olha só. Por R$109,90. Aí temos aí, por R$111,90. O Quasar Classic. Aqui, Boutique, olha só. Por R$147,90. Presente por R$190,90. Aqui tem promoção. Olha só, no Insensatez. Por R$83,90 cada. Body Spray. Temos essa promoção aí, no Quasar Rush. Por R$29,90. E refil, por R$22,90. Aqui, Leve 3, Pag2, do Egeu. E Liz. Malbec Club. Olha só. Que a gente já viu lá no início, né? Então, olha só. Tem essas promoções aí. Olha só. Tem um creme facial também. Vários itens aí, promocional. Do Malbec Club. Vários itens aí, para barba. Para o corpo. Sensitivo, olha só. Também. Vários itens aí, promocionados. Dia dos Pais, olha só. Super Presentes. Tem esse kit Presente Malbec Premium. Por R$389,90. Zade, por R$327,90. Malbec aí, olha só. Por R$294,90. Aqui o Botica Dark. Por R$239,90. Arbo, por R$198,90. Portinari, por R$177,90. O Omni, por R$161,90. Malbec Club, por R$169,90. Florata, por R$184,90. Aí temos aqui o EG Original, por R$159,90. Caixas aí, né? Qualquer produto ou boticário pode se tornar presente. Você pode estar adquirindo aí as caixas. Quasar, por R$136,90. Men, por R$124,90. Celebre, por R$99,90. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like e comentário. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.